Os políticos consideram-me um poeta, os poetas um político, os católicos julgam-me um ímpio, os ateus um crente. Foi objeto de grandes discussões na sua época. Acho que é uma figura muito interessante e, em alguns casos, quase apaixonante. É talvez um caso isolado, é um caso único. Mais ouvido, mais amado, mais lido, mais divulgado. Há muitas pessoas que ainda se lembram muito ditos de Deus. Os grandes homens avançam para Deus, não isolando-se. O único grande poeta, digamos assim, que teve direito a feriado e a luta nacional. E penso que o que aconteceu com o percurso dele ao longo da vida foi ter errado cada vez menos e amado cada vez mais. Entusiasma e irrita. Aproxima e afasta. O Junqueira é uma grande figura da poesia europeia e universal, indiscutivelmente. Aproxima e afasta. O Junqueira é uma grande figura da poesia europeia e universal, indiscutivelmente. O maric kindergarten é uma grande figura do mundo.